Então, na última sessão, que foi lá em 2020, ah, então, tava na maior pindaíba, né, morando no kitnet com a minha mãe, fazia 20 anos tava lá com ela, e aí eu consegui, depois da sessão, no dia seguinte mesmo, já mudei minha alimentação, levei a sério. Minha disciplina, que às vezes eu achava ruim, que eu não tinha disciplina, e você fica se cobrando, né, e assim, meditar todos os dias, fazer respiração todos os dias foi muito mais fácil, né, fluíto muito mais. E assim, por mais que a realidade ao redor não tava do meu ideal, eu falei, não, eu tenho que mudar a minha frequência. Consegui, finalmente, sair da casa da minha mãe, que pra mim foi uma dádida, uma conquista. E aí, tava à toa que a gente conseguiu, ele também saiu da casa da mãe dele, a gente foi morar junto, acho que foi em 2021, foi tudo muito bem, foi tudo muito bom. E aí, acho que em 2022, fui chamada por um concurso da prefeitura, que eu tinha conseguido um trabalho, mas depois fiquei desempregada de novo, trabalhei numa escravo de advocacia como estagiária um tempo, saí e aí recebi esse e-mail que foi muito bom, né, que foi o salário, mas é uma mínima pra você dar aquela estabilidade, né. Só que aí, nesse meio tempo, eu tava registrando as minhas meditações, o que eu conseguia receber de mensagem, e aí pra eu tomar posse, você sabe que eles exigem um monte de coisa, né. E uma das coisas que eu fiquei assim, ai, eu não quero tomar... E aí eu meditei, falou, não, veio um não, assim, não, não precisa. E aí eu fui ler o edital, o edital era de 2019, então, foi antes de tudo, né, e tava lá, tipo, é recomendado, não é obrigatório. Então eu fui, e não tomei, quiseram lá no dia criar um pouco de burocracia, eu falei, olha, se vocês me prejudicarem enquanto candidata, eu vou gravar tudo e vou recorrer aos meus direitos. Aí eles fizeram só assinar um termo, que se eu faltasse, por causa de que eu não ia receber esses dias. E aí deu tudo certo. Só que aí começou desse ano, eu senti muito mais fraqueza na minha conexão. Tanto que eu comecei a registrar menos, só um sonho ou outro, projeção ou outra, que eu lembro com mais clareza. Uma das projeções foi lá em abril de 2022. Eu entendi que era pra eu encerrar minha parceria amorosa, porque tinha um andromedano pra mim, algo assim. Só que, assim, é mais difícil, quando você tá num relacionamento, não é mais difícil, eu acho que tudo é complexo, né? Mas quando você tá num relacionamento que, a princípio, não tem nada grave, né? Não tem nada, assim, muito grave de negativo, é um processo. Tanto que agora, esse começo do ano, eu consegui finalizar esse ciclo, né? A gente tá em processo de separação. Mas, assim, eu percebi muita dependência emocional ainda, questões humanas, né? Tavam ainda gerando esse apego no relacionamento. Falei bastante, né? Não, tudo bem. É isso mesmo. Porque aí tem que fazer uma resenha, né? Do que aconteceu de 2020 pra cá, que é bastante tempo, né? São quase quatro anos. Isso, então. Na escola que eu tô... Ah, eu tomei posse, eu fui pra uma escola. É uma escola municipal, só que é num bairro periférico. Então, é bem complicado ali. E, além disso, tem os colegas de trabalho que, muitas vezes, também não estão muito saudáveis. E aí, esse final de ano, eu também tava tentando mudar de escola. Então, tá tudo muito junto. Quais são os seus objetivos? Então, Cassia, apesar de eu estar no meu canto, né? Finalmente. Eu percebi que, ainda assim, muitos cursos que eu comecei, eu não consegui terminar. Eu tinha ganhado uma pós de cálculo trabalhista, eu não consegui terminar. Eu tinha iniciado um outro curso de mais ou menos terapia, que também não consegui terminar. Então, a minha parte profissional, eu sinto ainda que tô muito perdida, né? Não sei se eu dou foco na educação, que agora eu tô nessa área, se eu vou pra advocacia, se eu vou pra terapia. Então, é mais a parte profissional. A minha parte emocional também, às vezes, eu percebo que eu tenho uns gatilhos de raiva grandes ainda, que eu não sei o que é. Sobre o reiki, eu até tinha umas dúvidas que eu queria tirar com você, eu não sei se eu tiro com você ainda. Você fez até que nível? Não, então, eu não fiz, porque eu tinha um, tipo, um preconceito que é que eu ia abrir porta pra tudo. Então, eu ficava com um pouco de receio, entendeu? Meu foco é contatado. É a questão que você tinha muitos implantes de acordo feito com essa turma aí, e se você não cuida da sua vibração, eles entram no teu caminho de novo. Ah, entendi. Ainda mais agora, que você buscou, na questão de querer, resolver a vida do humano de novo. O teu foco tá mais na vida do humano. Você tá querendo coisas, respostas e tal. E aí, você já pode ter se aliançado com eles lá de novo. O que que acontece? Esse ano foi marcado pra que eu, como eu vou parar, né, Cassa? Você tem que atender os que vêm te procurar, porque se vai retornar é porque já aliançou do outro lado de novo, senão eu não estaria aqui, entendeu? Meu trabalho especificamente é tirar a implante à cor. Se a vida de um contratado não está fluindo, principalmente nesse momento de batalha final, é porque alguma coisa já enrolou no meio do caminho, entendeu? Entendi. Senão você não estaria aqui. Ou alguns casos, os que retornaram voltando, estão tão aliançados com o outro lado novamente, com coisas pequenas, e quando vem pra mim aqui, não foi a própria linhagem que mandou, mas sim eles mesmos, mandando aqui, pra tentar tirar alguma coisa de mim, ou pra tentar tocar um terror em alguma mensagem que vai passar. Então tá desse jeito, tá? Não tem nada contra a pessoa humana, entende o que eu tô falando? Mas eu sei exatamente como que estão as coisas nesse momento. Eu gostaria de fazer algo que eu tô sentindo, que é pra eu estar ali mesmo, entendeu? Que tá em ressonância com o que é pra eu fazer, parece que algumas coisas ainda estão truncadas. Nada que eu quis fazer... Então, aí você tem que perguntar, né? Quem é que tá auto-sabotando? É você mesmo? Ou será que você já fez alguma outra coisa pro lado dele? E que é provável, que é o que eu te falei, senão você não estaria aqui. Só tem duas coisas porque você tá aqui. Ou você veio porque sentiu que precisa fazer essa limpeza de novo, e chegar na linhagem e receber orientação até pra tua vida profissional, tudo bem. Ou se aliançou com esse outro lado, veio pra tirar informação. É o que eu falei, eles estão muito incomodados e tal. Tirar informação, às vezes, da própria linhagem, de mim, alguma coisa, e tá, não adianta, porque fechou, tá fechado. O que tinha que ser informado já foi informado e não tem mais o que informar. Mesmo quando a pessoa acessa a linhagem aqui, que eu cutuco ainda, tem alguma coisa pra... Não, é tudo que já foi visto, já teve, entendeu? Não vou entregar o ouro, porque agora é momento final, né? Ah, sim. Eu, nesse tempo também, da sessão, eu fiz duas constelações. Eu frequento faz um tempo, constelação familiar, né? E eu fiz uma de relacionamento amoroso e outra de prosperidade. Pra isso não sabotar a minha linhagem, né? Pra eu não conseguir... Porque senão parece que um não consegue criar ressonância com o outro, entendeu? Claro, porque são coisas diferentes, são dimensões diferentes, mas em estando humano eu crio esses emaranhamentos, né? Assim como eu gero karma também. À medida que eu me relaciono com essa família, ou com pessoas, uma série de coisas... Eu, sim, tô sentindo que vou ficar um tempo sozinha até vir a pessoa... Você tem, sim, tem filhos, não? Não, nunca tive vontade. Por causa desses problemas na questão afetiva, eu percebi que eu tô comendo mais e comendo mais doce, mas eu acredito que assim que for resolvendo, vou voltar ao meu normal. Mas fora essas compulsões que às vezes eu tenho, tá tudo bem. Eu prefiro investir na prevenção do que ter problema, né? O que eu posso fazer de prevenção, eu faço. Eu queria melhorar minha conexão, né? Minha conexão eu sentia que tava muito mais forte, né? Até a questão de telepatia e conseguir lembrar de mais projeções noturnas e tal. E eu senti que eu fiquei mais perdida desse último ano pra cá. É o ano que eles intensificaram. Intensificaram tudo. Sim, o relacionamento, depois que eu percebi que eu precisava separar, mas eu não estava conseguindo fazer os movimentos que eu precisava fazer, aí vai virando um ponto de sempre diminuir a sua frequência, né? É discussão, é irritação. É aquela hora que você não pode ficar esperando o outro. Se te enviaram aqui, a tua linhagem te enviou pra te passar as orientações desse momento daqui pra frente, talvez você esteja preocupada com uma coisa e de repente a linhagem quer te dizer outra, então pode ser que aconteça o contato direto, tá? Agora, um trecho da sessão. Um, olha e veja a sua frente na tela mental. Alguém que venha te receber aí. Dois, três, como está agora? Surgiu alguma presença? Alguma coisa? Abriu? Eu vejo mais como se fosse pedaços da imagem. Tá. Vem uma pata, pelo. Vamos lá. Eu vou contar de uma até três pra ficar, gente, de claro. Um, três, como está agora? Vem mais ou menos um leão, mas a pelagem escura e tá meio de perfil. Vou pedir pra quem tá à sua frente, que se apresente, vire de frente pra você e fique também na linhagem original, sem camuflagem, né gente? Vamos lá. Vamos negociar. Um, três, como está agora? Eu vejo mais o rosto, mas o olho tá branco. Vamos lá. Agora eu vou contar de uma até três pra que fique na linhagem original, na sua frente. Vamos lá. Um, três, como está agora? Veio um... parece um dragão branco. A cor do olho? Não consigo detectar. Vamos lá. Vou contar de uma até três pra ficar mais nítido e claro. Se é dragão, veio pra criar caso, vamos dizer assim, ou contar alguma coisa. Vamos lá. Um, três, como está agora? Melhorou um pouco? É como se tivesse contornos avermelhados e fosse tudo branco. Um olho, tipo, branco, sabe? Quem é você? Por que você está na minha frente? E só soltou fogo pela boca. Vocês não querem conversa pra ele. Ele não vai falar nada, mas você vai perceber pela ação. Você tá aqui só pra me amedrontar, me assustar, pra me impedir, pra me atrapalhar, pra isso que você veio? Veio me impedir. Você vai dizer pra ele assim, eu quero ir em frente, você vai sair do meu caminho agora. É isso que eu ordeno pra você, você sai do meu caminho agora. Olha, tem alguma coisa com você? Pra gente já desfazer já agora. Falou que tem. Tem. Primeira pergunta, é pacto, acordo, implante, é tudo? Vem mais pacto, mas depois ficou confuso. Eu quebro todo e qualquer acordo e pacto feito com você, em qualquer linha de tempo. Peço que você me mostre aqui onde que eu assinei agora, pra gente já desfazer, você rasgar e queimar na minha frente. Essa é a ordem. Eu ordeno que seja quebrado todo e qualquer pacto, acordo feito com você, que você me mostre. Mostrou que parece tipo um pergaminho, mas ele é luminoso. Eu quero que seja desfeito isso, eu quero seguir em frente. Você precisa respeitar minha decisão, a minha consciência e meu livre-abrito. Isso. Eles não conhecem nada disso, nem precisa gastar salida. Diz pra eles assim, tá desfeito todo e qualquer acordo que eu tenha feito com você, se eu tenho levado algum lucro nisso, alguma coisa, eu desfaço tudo agora, mesmo que eu tenha que perder alguma coisa. Eu desfaço tudo agora, mesmo que eu tenha que perder alguma coisa. Está tudo desfeito. Eu vi como se fosse uma chama nesse pergaminho. Pra queimar, porque rasgar só não pode, tem que queimar também. É uma chama meio branca também. É só esse ou tem mais? Parece que tá meio irritada, virou meio de costas. Vamos desfazer, eu agradeço o que foi, como foi. Mas agora, tá tudo desfeito. Não é mais com a minha consciência. Eu quero que me mostre tudo agora. Eu tipo, fica balançando o rabo de costas pra mim, ele tá indo, mas ainda não foi completamente. É, e você nem deu a ordem pra ele ir embora ainda. Esse é sinal que ele pode ter deixado coisa pra trás. Já saiu do raio de visão? Não, ficou meio confuso. Volta aqui se tem mais alguma coisa pra fazer. Vai dando ordem, tem que ser incisivo, hein? Se tiver mais algo que precisa ser desfeito, eu quero que você volte aqui pra ser desfeito tudo. Cancelado, cancelado e cancelado. Ele tá parado. Cancelado é muito Helena e Ulrich. Aqui é outra conversa, hein? Revogado, desfeito, todo e qualquer acordo onde eu assinei, mesmo que eu tenha que perder alguma coisa. Essa linguagem cancelada, ele não entende nada. Eu revogo todo e qualquer acordo feito com você, ou coço uma linhagem, qualquer linha de tempo. Eu desfaço agora, rasgar e queimar na minha frente. Comigo você não consegue mais nada, apareceu outros, apareceu vários. Ao redor dele apareceu, circulando, foi queimando tudo. Vários fergaminhos que apareceu em torno dele, e aí fui queimando. Tá tudo desfeito, tá tudo certo agora. Agora eu quero tocar minha missão 100%. Vocês não podem me impedir. Ele acenou com a cabeça que sim. Não tem mais nenhum? Ele falou com a cabeça que não. Agradeço, pode seguir seu caminho. Eu vou seguir o meu. Saíram? Na verdade foi só um, um que tava, um dragãozão com vários pergaminhos. Vou contar de um até três, pra vir até você a próxima linhagem de contato, que pode ser qualquer um deles voltando, eu vou agrafar também. Vamos lá. Um, três, como está agora, como é? Veio uma cabeça bem grande, com aqueles olhos negros, tipo do grey, sabe? É só um ou tem mais? Veio, tô conseguindo ver só um. Eu tenho o que com você, Chip? E normalmente eles vêm mais. Se tem mais e vai dar trabalho, já chama todo mundo aí pra tirar de todas as partes do meu corpo e não deixar nenhum. Se tem mais e vai dar trabalho, já chama todos pra tirar todos do meu corpo e não deixar nenhum. Apareceu agora. Podem tirar todos do meu corpo, todos os chips em quaisquer lugares que estejam, tirem todos. Vendo uma linha no meu dedo esquerdo, da mão esquerda. Pode tirar todos, todos. Tudo que tiver de vocês aqui. Pode retirar uns tubos na perna. Tá tirando pelo calcanhar. Sinto que tem mais coisa. Pode tirar tudo. Tira alguma coisa aqui das minhas costas, da minha nuca. Pode tirar. É pra tirar tudo. Como se fosse mais placazinha. Tiraram todos. Nossa, agora eu vi várias placazinhas. Todo e qualquer chip, de qualquer tamanho. Quero que seja tirado todos. Isso é pra tirar tudo. Não é pra deixar nenhum. Deixar meu corpo totalmente limpo. Sem interferência de vocês. Parece que acabou. Você sente que tá tranquilo? Sinto que tá meio tenso, né? Não é pra ficar indo e voltando. É pra tirar tudo agora. Tirem todos agora. Saiu alguma coisa da minha perna direita. Não sei. Escrevi um tubo meio. Pode tirar. E tiraram todos. Claro que sim. Eu agradeço o trabalho de vocês. Pode seguir em frente. Foram? Foram, mas eu tô vendo como se fosse aquele olhão grande pra essa que é de um... É, eu já ia chamar eles. Tipo de um besouro, sabe? Vamos lá. Vou contar já. Até três pra que venha também os incertórios até você. Porque, como eu falei, agora a gente já sabe que eles estão também aí. Então, vamos lá. Um, três. Como está agora? Com um besouro grande. Com aquele olho estranho. Sem cor. E que multicor. O que eu tenho com você? Chip, implante. Parece que é acordo. Eu quebro todo e qualquer acordo. Feito com você. E com a sua linhagem. Em qualquer linha de tempo. E que se tem alguma tecnologia estranha no meu corpo. Feita por vocês. Eu quero que seja retirado agora. Seja desfeito. Parece que saiu um espiral. Um negócio espiralado. Uma linha espiralada. No meio do meu tronco, assim. Está sendo puxado. É pra tirar tudo. Não quero mais nada aqui com vocês. A partir de agora. É, parece que está saindo vários... E tem esses espirazinhos em várias partes. A perna. Foi uma coisa, acho que na orelha. Tirou tudo. Qualquer tecnologia que eu não saiba dar o nome é pra ser retirado também. É pra deixar meu corpo limpo. Todos os meus corpos limpos. Todos os meus corpos. É como se fosse um mini véu também do meu tronco, assim. Tirou tudo. Ele abaixou, abaixou a cabeça. Agradeço. Pode seguir seu caminho. Esse é o voando. Vou contar de um até três. Pra ver se tem mais algum tipo de inseto, insetoide. Eu vou dar linhagem insetoide. Porque eles também estão diversificando. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Veio um rosto e o tronco. Como se fosse de um grilo. Meio arronzado, esvideado. Eu senti que tinha mais inseto aí. O que eu tenho com você? Parece que ele mostra a patinha dele. Não sei. O que eu tenho com você? Por que você está aqui na minha frente? Ele não fala. É algum tipo de tecnologia colocada no meu corpo? Parece que sim. Eu quero que retire tudo agora. Veio umas telas metálicas. Uma manta fina. Uns quadrados dessa manta. Meu pé direito. Mais algum lugar que esse daí às vezes tem dificuldade de entender o que a gente está querendo falar, entende? Eles têm dificuldade de entender. Diz pra ele. Tem mais algum tipo de tecnologia no meu corpo? Alguma coisa que eu esteja sendo manipulada? Que eu estou sendo cobaia? Alguma coisa assim? Existe mais algum outro tipo de tecnologia que você colocou aqui para me usar como cobaia ou pra eu ser manipulada? E só bateu as duas antenas. Criou uma eletricidade entre as duas antenas. Eu não sei se é sim ou se é não. É pra desligar tudo. Pra desativar tudo. Desativar tudo. É pra desligar tudo. Não quero mais. Não é mais. Pra ter nada seu aqui. E nada que vocês tentem colocar aqui. Parece que ele entendeu. É porque tem coisas que eles estão colocando no corpo e não estão sabendo retirar. Mas pode desativar. O que você não conseguir retirar é pra ficar desativado. Só o que é da minha vontade que é pra ficar ativo nos meus corpos. Eu não quero nada com você. É ouvir algumas coisas se desligarem. Isso é muito importante agora. São coisas que a informação vem na hora. O negócio não tá fácil. Tem mais alguma coisa? Não. Pode levar tudo que é seu. Tudo que é da sua linhagem. Você tá vendo o mecanismo todo aí? Nessa questão da tecnologia, manda destruir na sua frente. Queimar também. É pra destruir e queimar na minha frente. Nossa, virou uma montanha de lixo. Porque isso aí tem o teu DNA. Então eles tiram, guardam e põem de novo. Não é pra deixar nenhum rastro meu ou dos meus corpos com vocês. Eu quero que incinere e queime tudo. Tá sendo queimado. Foi queimado tudo? Falou que foi. Ficou olhando também pras coisas. Foi queimado. Aí saiu, voando. Obrigada, pode seguir. Saiu? Saiu. Vou contar de um até três. Pra vir até você a próxima linhagem de contato. Vamos lá. Um, três. Começa agora. Eu vejo a minha mão no meio de umas patas enormes. Parece de felino. Vamos olhar pro olho. Tem olho? Cor do olho? Tá difícil construir a imagem. Às vezes pode ser a linhagem de origem que ele não se manifestar. Mas se tem alguma coisa que ficou pra trás, ele não consegue se manifestar. De qualquer maneira. Ou pode ser eles holografando como um felino. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Clareou? Não, não ficou claro. Tem só um semblante felino. Só parece aquele mesmo olho branco do começo. Vou contar de um até três pra vir até você todas as linhagens que você fez. Implante, acordo, pacto, chip. Tudo aí na sua frente pra gente zerar de vez. Vamos lá. Um, três. Começa agora. Apareceu aquele dragão branco, os greys e os dois insetuais. Eu quero que apareçam todos que estão com implante ou acordo comigo. Todas as linhagens. Sim, são eles mesmos. E esse, o dragão, todos estão a serviço aí do draconiano que deve ser o chefe da coisa toda. Aí, agora você tem que ser mais incisiva. Eu já falei com você. Eu quebro todo e qualquer acordo, implante, chip que vocês colocaram. Pedi pra eu dar pra retirar todos. Todos foram incinerados. O que você tá fazendo aqui ainda? E ele? Me veio aqui e falou o que eu puder dificultar e vou dificultar. Mas tá em você, hein? A permissão tá em você. Eu não permito mais isso. Você não tem a minha autorização consciente de nada disso. Vocês se aproveitaram. Não é o que o meu eu quer, não é o que eu quero. Tanto que eu já desfiz tudo. Não tem o que mais impedir. Isso é só pior pra vocês. Vou contar de um antetrés pra você ficar na linhagem original na frente deles aí. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Cresceu? Cresci. Quase veio, quase veio rugida. Você sabe agora com quem você tá falando. Nossa, eles ficaram muito pequenininhos. Vamos resolver agora? Claro que sim. Eles estão querendo sair correndo. Falei, não, a gente vai ter que resolver isso. Isso aqui é pra zerar tudo. Não quero mais saber de nada de vocês. Nem da sua linhagem. Agradeço o que foi e libero. E assim vocês me liberam. Cada um no seu caminho. Nossa, veio até minhas garras assim de fora. Nossa, eu tô quase indo pro confronto. Tá de rabo, garra, com a unha, assim. É, mas vamos na conversa que é melhor. É, ficou muito quente aqui. Você segue fazendo o que você é pra você fazer. Com outras pessoas, com outros seres. Aqui não mais. Aqui acabou. Finalizou. Encerrou. É, parece que eles estão quietos agora. Baixaram a cabeça, assim. Tamo conversado. Não precisa ir pra além disso. Dá pra resolver assim. Aqui e agora. E só do que sim. Agradeço até nunca mais. Vão para onde vocês têm que ir. E saiam agora do meu caminho. Saiu. Vou contar de um até três. Pra vir em próxima linha de contato. Vamos lá. Um, três. Vamos lá agora. Veio um felino branco. O olho meio, parece meio azul claro. E os pés? Como são os pés? É uma pata, uma pata felina branca. Quem é você? Porque você está na minha frente. Coloquei da minha família. De qualquer maneira, vou contar de um até três. Pra que fique na linhagem original. Se tiver holografando. Um, três. Como está agora? É, ficou um pouco mais inteira a imagem. Tem um semblante sereno. Tá. E como que você se sente? Tranquila. É presença masculina ou feminina? Consegui identificar direito. Porque tem uma... Parece que tem uma juba grande. Mas o olhar parece que é meio dócil, feminino. Tá, ok. Você disse que é da minha família. Mas eu não estou muito te reconhecendo. Você tem que dizer isso pra ela. Lembrando que você estava com muito implante e acordo. E isso pode estar turvando realmente, tá? Você está na minha frente. Você disse que é da minha família. Mas estou tendo dificuldade de te reconhecer. Ela falou faz muito tempo. Porque faz muito tempo que eu tô aqui. Tô muito cansada. Ela pegou na minha mão. Parece que ela tá querendo me acalmar. Falou que chegou a hora de finalizar tudo por aqui. Eu sou bem-vinda de volta. Você consegue se comprometer diante dela aí? Que você não vai dar mais espaço pra essa outra turma aí? Consigo. Eu me cumprimento. Comigo mesmo, né? Comigo, com a nossa linhagem. Com quem eu sou. A minha heróquia espiritual. Eu não quero dar nenhuma brecha. Eu nem sei como eles conseguiram. Eu não sei como. Eu faço o máximo possível pra não dar brecha. Tá mais calma pra gente começar a perguntar? Tô. Então, agora faz aí as suas perguntas. Diz pra ela se ela que vai te orientar mesmo. Porque da outra vez você viu um felino. Era masculino, né? É. E se ela que vai te orientar pra passar as informações pro humano. É você que vai me orientar? Fico que sim. Bom, pra ela. Eu preciso de uma orientação em relação à minha vida profissional. Que caminho que eu tomo. Continua fazendo o que eu tô fazendo. Se vai ter mudança. Nossa, se eu peguei um caminho que não é o caminho de origem. Enfim, se ela pode te dar... Eu sei que aqui tem muita coisa do livre-arbítrio do humano. Que eles não podem interferir, tá? Sim. Eu desejo que o meu livre-arbítrio esteja em fluxo com a missão. Com a inteligência divina. Aflou que as coisas vão clarear mais pra frente. É. Também eles tiraram você do caminho, né? Tavam jogando você pro outro lado. Sim. Parece que assim. Ela tá tentando passar a coisa. Mas parece que tem um tumulto junto, sabe? Perto. É. É muita coisa que fez, né? E eu te falei. Dragão é dragão. Não é um réptil qualquer, não. Você disse pra ela. Tem ainda coisa que ficou pendente? Que tá atrapalhando pra fazer esse fluxo fluir? Olha, ela não falou. Ela ficou de perfil. Só que aí eu vi a pata do dragão. Do dragão branco. Não tem maior poder do que eu e mim. Não tem. Você quer que eu ganhei fazendo as coisas com você aí? Pode me dizer o que é? Você pode me dizer o que é que eu ganhei? Pra você ficar aqui tumultuando ainda. Já que eu deixei bem claro que eu não quero mais nada. Algum ponto em você que eles estão te manipulando ainda. Uma coisa que você tá querendo. Nossa, eu tenho você até de desejar as coisas porque eu não quero me emaranhar. É, mas eles veem a tua alma, o teu pensamento. Olha, parece que tem a ver com a casa. Qual casa? É que essa casa que eu tô agora, que a gente é alugada, mas ela tem grama, tem árvore e na separação foi um ponto que sempre deu problema que nenhum dos dois queria sair da casa. Entrou desejo. É, acho que foi isso. Porque também quando eu comecei a pesquisar outros lugares pra eu mudar, eu não consegui achar nada, assim, no mesmo valor que me desse a mesma qualidade de vida ou que me sentisse segura. Você desejou eles entrar no caminho vão tumultuar e vão te atrapalhar mesmo. É, eu falei que eu queria ficar na casa. Foi isso que eu falei. Eu falei, eu tinha ido até num terreiro, falei, eu quero saber o que é o ideal, porque se eu tiver que abrir mão, eu abro, eu só quero saber o que é melhor pra todo mundo. Se eu nem quero mais, também, com tanta briga aqui, nem sei se eu quero mais essa energia, vai dar trabalho pra ficar limpando. Eu abro mão, não faço questão nenhuma. Eu não tenho nada que querer, eu só desejo que a minha linha ache que é pra mim, o que é melhor. Ah, a garrada dele abriu. Parece que soltou, soltou. Era só isso, pode sair, parece que foi. Parece que foi. A Felina, continue? Tô aqui do lado, mas agora tá com a pelagem mais dourada. Diz pra ela, aliviou, melhorou? Aliviou, melhorou, falou que sim. Então você já sabe, sempre tem alguma coisa que tá pegando. Não adianta um ano querer disfarçar. O que tem? Alguma disputa, alguma coisa? Dessas brigas de coisa, por querencia, por desejo, não sei o que. E o contratado não tá aqui pra isso. Ele tem que entender que é pra abrir mão mesmo. Eu abro mão mesmo, mesmo que eu tenha que dar alguns passos pra trás. Eu vou avançar, porque às vezes era isso que eu ficava com receio, depois eu entendia que não, não tem nada a ver. O passo pra trás é na cabeça do humano, porque isso só vai pra frente. O contratado não pode ir pra trás. Exatamente. É só desapegar dessa matéria aqui que a coisa vai. Eu desapego de tudo. E nem pessoas e coisas que vai mexer com isso, com prosperidade. Nada disso. Você não precisa disso. Você tem tudo. É só abrir mão das coisas do humano. Chega. Eu não preciso de nada desse campo aqui. Tudo que eu quero é desse campo aqui. Eu vou atrás, ou que alguém me traz, ou que eu... Pronto, você entrou na linha dele. Não faça isso. Você já passou dessa fase, entende? Tá aqui pra cumprir uma missão. E essa missão que você vai cumprir aqui, você será provido em tudo, sempre. É acreditar nisso. Sim, é que veio antes, né? Do ano passado, eu acho que veio essa vivência do humano de ter ficado muitos anos num lugar pequeno, que eu não tinha nem meu quarto. E aí vinha esse receio de, tipo, eu abrir mão e vou perder tudo, sabe? De novo o medo, lembra que eu falei? É, então. E aí eu falei, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Aí eu tinha que ficar dialogando internamente que aquilo não tinha sentido. Porque você não tá sozinha, você tem uma legião de felino lá e aqui. Não tem que ficar pedindo socorro pra essa turma. Pra ela, assim, na questão do trabalho, se continua lá ou não, se... Ela falou que vai ter uma abertura, né, que vai acontecer. Porque ela não parece que é meio ele agora. Ele não quer abrir muito, ele não quer falar muito, mas ele tá aqui, mudou a pelagem, é uma pelagem marrom, parece que tá com uma roupa azul, com algumas coisas douradas. Falou pra eu prosseguir nas coisas que eu tô pensando, de questão de limpeza, de dar uma desintoxicada na alimentação. O reiki, pelo amor de Deus. O reiki. E no relacionamento, você consegue livrar disso? Porque também tem que desapegar, tem que deixar ir. Porque você tem uma coisa que cria uma dependência emocional das pessoas. Saiu da mãe e já foi pra outra. Tem que ficar um tempo sozinho. É, eu sinto que vai vir na hora certa. Porque eu já peguei, já fechou o ciclo, já. Eu solto, desejo sempre o bem dele, felicidade dele. Pergunta se vai ter outra pessoa no seu caminho, em algum momento. Ele assinou que sim, na cabeça. Porque eu só quero me envolver com quem é pra ser, sabe? Então, é ficar muito atento mesmo, porque eles vão usar, às vezes, essa vontade, que você tem que ter um outro relacionamento também. Mas eles também podem te manipular, entende? Entendi. Ele falou que eu ficar um tempo sozinha vai ser bom pra eu me reconectar e me fortalecer comigo mesma. E que tudo vai fluir no tempo que tem que ser. Ele não tem nenhuma, alguma coisa pra chamar a sua atenção, assim, tipo... Olha, eu não tô conseguindo ouvir se tem alguma coisa nesse sentido. Fora tudo que você já passou hoje, que você já se comprometeu, a obra de não dar brecha pra eles entrarem no teu campo de ressonância, acho que esse é o maior compromisso. Não dá pra ter contatado nesse momento cheio, assim, de implante e acordo. Entende? Fica muito forte pro lado deles. As lenhagens estão tendo que parar lá. Tudo que estão fazendo aqui não tá fácil pra vir atender você daqui. Pra fazer de novo o mesmo trabalho que já foi feito. Eles esperam que tenha mais autoresponsabilidade, entende? Entendo. Mais compromisso. Dá um tempo na vida do humano aí, nas coisas todas. Vai se limpando, se livrando de tudo, pra concentrar pra momentos que a gente vai ter em frente. Entende? Pra você poder ser útil, inclusive, pra você. Sim, eu percebo que eu preciso investir muito nisso nesse ano, que isso vai fluir todo o resto, eu não preciso me preocupar com nada. Sim, agora tá livre, liberado, tem todo esse monte de coisa aí também. Os caminhos te abrem, né? As coisas começam a ficar na claridade da luz, você vai enxergar direitinho, vai intuir, vai acontecer, as coisas começam a acontecer magicamente. Eu que fiquei com vontade de perguntar pra ele uma coisa que, nas minhas férias, eu tava pesquisando fazer aquele retiro de meditação vipassana, que você fica, acho que 10 dias em silêncio, meditando, sabe? Se vai ser bom, eu fiquei com receio de me enfiar num grupo, que o Nebreu também tá enfiada ali, sabe? Toda vez que você vai num grupo, você pode entender que ali vai ter todo tipo de energia. E que se ficar muito próximo, vem pra você. Por isso que a evolução e o trabalho do contratado é mais do lado mesmo, né? Agora, eles não podem ter feito no teu livre-arbítrio. Se essa é a sua vontade, eles não vão falar pra não fazer. Ele falou que vai ter um trabalho individual ali, que vai ser importante pra mim. Então tá. Agora você já tem uma orientação aí, já mais tranquila pra você, né? Sim. Aí, nesse nível que nós estamos falando, nível da frequência e da vibração, que não pode, é lá, o humano a qualquer momento, no meio ali das pessoas, é baixar a vibração. A responsabilidade continua sendo sua, entendeu? Entendi. Porque baixou a vibração, não tem como eles atuarem você. Quem age de luz, ou a linguagem da luz, não entende uma baixa frequência. Eles não têm como atuar. Por isso tem que ter o reiki. É a ferramenta do recurso passado por eles. E é nessa tecla que eu venho batendo, batendo, batendo. E tem muitos que ainda não entenderam. Claro, muito manipulado por outro lado, que não querem que você tenha essa ferramenta em nós. Vi algumas pessoas, assim, que do nada vinham comentar que o reiki tava ajudando muito. Depois que a pessoa fez reiki, ela mudou várias coisas. Eu falei, nossa, isso é muito bom mesmo. É maravilhoso. É tudo maravilhoso. Não resista. Então, até pra você ter depois o Sedex pra continuar essa jornada aí, conversar com a sua linhagem, com a sua família, sem o wi-fi, sem a interferência deles, você vai precisar ter o reiki. Não vai ter jeito de você acessar o Sedex sem o reiki. Então, dia 18 de fevereiro, eu vou lançar o Sedex. Esse aí é um golpe neles muito forte. E eles estão muito nervosos e tentando me derrubar de tudo que é jeito. Por isso que eu recuei, dei uma sumida, por causa do Sedex. Porque isso vai incomodar demais. Porque é uma ferramenta que eu vou entregar tudo ali contra eles. Eu queria ver com eles, eu acho que vai ser trabalhado esse ano, dessa questão emocional mesmo, entendeu? Porque se eu tiver, às vezes, um rompante de raiva que eu tenho, eu percebo que eu demorei um dia pra conseguir voltar pro estado que eu tava. respirando, meditando. Eu queria ter mais controle emocional, entendeu? É o reiki. É o reiki, né? É o reiki, você vai conseguir. Ufa. O que mais que ele tem pra te dizer ou você tem pra perguntar? Tem mais alguma coisa pra me dizer? Ficou pra ficar tranquila, ficar calma, alimentar a minha paz. É muita coisa do que eu tô falando, pode confirmar com ele. Muita coisa do que eu tô falando aqui, ele tá me passando. Porque você tá sem muita condição de fazer essa decodificação telepática. É, ficou meio que uma imagem meio que, tipo, lenta, assim. É o que eu falo, as pessoas conseguem ver os dragões, os excetóis. A própria linhagem de origem não tá conseguindo. Pra você ver, a interferência deles dentro desse campo da internet tá muito grande. Mas eu sei ler o que ele tá dizendo pra você, entendeu? Sim. A orientação é essa daí. Posso dar um abraço nisso? Claro. Falou pra aguentar, firme e forte. Tudo que você for fazer, não conte com ninguém. Não conte pra ninguém. Sim. Não peça nada. Só agradeça todo dia. Tudo que você quer ou deseja, agradeça. Agradeço, porque se essa casa é pra ele, eu agradeço. Se essa casa é pra mim, eu agradeço. Agradeço tudo. É, não saiu do jeito que o humano queria. Agradeço, porque foi livramento. Não era pra ser. Não reclame. Não discorde. Não fique indignada. Não entra com raiva de nada. Porque eles vão mexer muito, já sabendo que você tem essa questão da raiva. Insuflar isso em você, pra você baixar a vibração. Mas aí o reiki também vai ajudar bastante. Entenda a importância que você tem dentro desse contexto, né? E não se apequene pra virar um humano comum que acredita em algumas coisas que acha que é do bem. Algumas coisas que dita divino espiritual. Não, não acredite. Apenas entenda que você já tem esse conhecimento. Deixa ele aflorar em você. Pra que você, sim, seja um norte pra muitas pessoas daqui pra frente. Quando a gente volta pra muita coisa feita por humano, ou dita, ou escrita, ou falado, a gente vai ficando pequeno. Porque o universo aqui é tudo manipulado. Se eles estão aqui dominando tudo, tudo é dominado por eles. Quando a gente sai fora dessa matriz, fora dessa caixa, mesmo um humano comum, dá pra fazer isso que é uma linhagem também, sai fora, volta pra centelha divina, volta. E aí não é mais manipulado que essas criaturas podem manipular tudo, menos o nosso eu essencial. Não tem como, mas pode mascarar, vivendo um véu de ilusão de coisas, de coisas até que passam por luz. Então é muito importante a gente ter essa noção, tá? Essa planificação. Certo. E se ele tem mais alguma coisa pra te dizer? Eu acho que até teria, mas eu que não tô conseguindo captar tudo direito agora. Mas ele falou isso pra eu não me preocupar com isso, que isso vai clarear. Então se despeça dele, eu agradeço também por ele ter vindo. Gratidão, gratidão por ter vindo. Gratidão, ele falou até logo. Muito obrigada, viu, por ele ter vindo também. Vamos fazer o caminho de volta? Vamos. Vou contar. Cinco pra um, vamos voltando à realidade atual, ao corpo físico. E no um, vai abrir os olhos. Vamos lá. Cinco. Um. Abre os olhos, sentindo-se bem, mexa-se bastante. Nossa, minha mão ficou em garrinha assim, ó. As garras, querendo pegar, voar no pescoço do dragão. Nossa, é muito difícil aqui nesse plano, com todo mundo conturbado, a gente ir por esse caminho da comunicação não violenta. Mas eu vi que é a melhor defesa. Por mais que às vezes você queira mostrar pro outro que o outro tá errado, não é por aí. Tem que ir por aí, pela brincadeira, pra sempre não ir por esse conflito. Porque quando eu vou por conflito, e às vezes talvez seja até da linhagem, né, de ser combativo, mas aqui no humano, baixa a minha frequência, entendeu o que eu quero. Exatamente. Então aí é isso que eles gostam. Agora, quando você entra com a gentileza, com a simpatia, eles não entendem. Aí você quebra tudo. Quebra tudo. Eles não entendem essa linguagem, entendeu? Sim, só que eu tô tendo que aprender isso, que essa é a melhor arma. A melhor arma é, na verdade, essa. Ai, gratidão, Cássia, obrigada pela paciência. Imagina. Esse é o meu trabalho, né? Eu que tenho que te agradecer pela oportunidade que você tá me dando de eu fazer o meu trabalho. A gente pode colocar lá sem te identificar? Claro, pode sim. Tá ótimo, Cássia, muito obrigada. Só cuidar da vibração. Beijão, tchau, tchau. Tchau, gratidão. Tchau, tchau, tchau.